Deu a volta por cima Se alguém te fez sofrer demais E feriu teu sentimento e teu coração A vida é mesmo assim É de sofrer e de chorar Mas essa tristeza vai Tornar-se alegria hoje se você clamar Sorria que a vitória pra você chegou E todas as muralhas Cristo derrubou Essa luta vai passar, você vai ver Pois quem está contigo é grande e tem poder Essa tempestade vai ter que cessar Porque quem manda tem poder para acalmar Ele é Jesus de Nazaré Receba a vitória agora pela fé E vai em frente que o Senhor Está contigo Ele é o teu amigo Na alegria ou na dor Ele te faz um vencedor Deu a volta por cima Se alguém te fez sofrer demais E feriu teu sentimento e teu coração A vida é mesmo assim A vida é mesmo assim É de sofrer e de chorar Mas essa tristeza vai Tornar-se alegria hoje se você clamar Sorria que a vitória Sorria que a vitória pra você chegou E todas as muralhas Cristo derrubou Essa luta vai passar, você vai ver Pois quem está contigo é grande e tem poder Essa tempestade vai ter que cessar Porque quem manda tem poder para acalmar Ele é Jesus de Nazaré Receba a vitória agora pela fé E vai em frente que o Senhor Está contigo Ele é o teu amigo Na alegria ou na dor Ele te faz um vencedor Eu sei que o Senhor Está contigo Ele é o teu amigo Ele é o teu amigo Na alegria ou na dor Ele te faz um vencedor Aleluia Ele é o teu amigo Ele te faz um vencedor Meu Deus Crê nisso meu Deus Crê nisso meu Deus Cristo faz você o vencedor Amém.